É a hora da verdade. Será que o Neo Geo Mini funciona perfeitamente numa televisão de 86 polegadas? O passado é a hora! Cê maluco! Galera, liguei aqui o Neo Geo Mini na televisão de 86 polegadas do meu amigo André que me emprestou. E quando ele vier buscar, ele que lute, que eu não vou devolver mais não. Já tem uns 3 meses que ele falou que ia vir buscar e não buscou ainda. Não, já o Mini tá ligado aqui, né? Inclusive eu fiz um review do Mega Drive Mini, clica aí e assiste aí, ó. Mega Drive Mini aí também fiz um review. Liguei ele aqui atrás da televisão, aqui ó o cabo aqui, tudo bonitinho. É a primeira entrada de cima, né? Cabinho dele de força. E aí eu tava jogando aqui, se liga, mano, é muito grande. Mas e aí, o que vocês acham? O gráfico ficou bom? Vamos ver de perto. Vamos ver de perto o meu homem primeiro. Hashtag põe meu homem no comentário. É caramba! Vale ressaltar que o Neo Geo Mini, ele pegou aqui, ó, a televisão inteira. Tela cheia, mano. Coisa linda, mano. Ó, da hora. Vamos ver a Leona aqui, ó. É, a Leona eu já tô achando que ela já não tá 100%. Esse Ralf aqui, ó, eu nem sabia que ele tinha essa sujeira aqui no zóio aqui, mano. É, caralho! Ah, a televisão é tão grande que agora que eu tô vendo que o Benimaru, ele tem um piercing aqui, ó. Ó o Kyo, ó. O que vocês acharam da imagem, mano? Vamos aqui pro Advance. E aí? Tá nítido? Tá no borrão? Tá mais ou menos? E aí? Deu ruim, né? O que vocês acham? Ficou distorcida? Ficou diferente? Eu cheguei a falar no meu vídeo que aqui tem uma entrada de fone de ouvido, mas não é fone de ouvido, não. Aqui é uma entrada P2 pra você colocar aqueles P2 que a outra ponta é a V, tá ligado? Pra você colocar na televisão de tubo. Então esse console ainda proporciona isso, né? E aí você vê aqui, ó. Quer ver? Ó o Joey aqui, ó. Dá um liga aqui no rosto do Joey, ó. O que vocês acharam? E a música é tensa, né? Olha. Show de bola. Vamos escolher os personagens. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver qual fica perto aqui nessa miséria. Vou pegar o meu homem aqui, ó. Meu homem. Aqui eu pego o Chris sem start mesmo e o Yashiro do Dom Valdê. Já chegamos no Rugal. Já chegamos no Rugal, foi foda. Ó o Yoro, ó. O que vocês acham? Mano, a televisão é muito grande. Por ela ser muito... Mano, é isso que eu falo. Pela televisão ela ser muito grande, às vezes até o pessoal fala que a televisão não é... Mano, é 86 polegadas, mano. É daqui pra cá, é tudo isso e mais um pouco. E olha só, vou pedir... Antes de eu mostrar pra vocês, vou pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o seu like. Porque você tá até agora no vídeo e esqueceu de dar o like, borracha, ó. O pessoal tava querendo cancelar eu aí, mano, no meu último vídeo falando que eu tava falando mal. E agora vamos ver nessa televisão, ó. Olha só, aqui, ó. Dá até pra ver uma modulação aqui, ó, no dedo do Yoro. Rapaz, o dedo do Yoro é quadrado, ó. Olha essa partezinha aqui do coisa que tem até uma pontinha aqui, ó. É, cara, aí cortaram no paint o dedo do Yoro, pai. Põe, cortaram no paint o dedo do Yoro, pai. Não dá nada. Olha o Cris, ó. E o Cris, ó. Olha o Cris, ó. Colar dele, tudo bonitinho. Mano, você é maluco, ó. O Yashiro, meu homem, cadê? O Yashiro. O Yashiro tá normal, ó. Caralho, tá parecendo o Belo, né? É, cara, ó, tá parecendo o Belo, mano. Mas, ó, vamos ver como é que desenrola a gameplay. Vamos ver aqui, ó. Eu de longe, mano. Eu tenho que ficar de longe, ó. Olha o Yashiro. Olha o gráfico da... Da perna dele, ó. Será que o Rugal não vai... Não vai parar de bater, né? E o Yashiro... Nossa, eu tenho que ficar indo pra lá. E eu tenho que ficar indo pra cá. Olha. Vamos ver. Vai, Rugal. Manda a bolinha. Ixi. Acompanha a bolinha. Mano, de longe... Cara, de longe é perfeito. Mas, assim, tem umas imperfeições, né? Só que aí, ó. O show é livre. Ok, ó. Olha o Yashiro. O nome Yashiro, como é que tá, ó. O que vocês acham? Iori. Show de bola. Show de bola. Cara, vamos... Vamos colocar a T-King of Fighters 2002? Vamos de 2002 agora. Dá uma olhada aqui, ó. Nos sprites do Kyo. O que vocês acham? Fica parado aí, Kyo, carai. E o Kyo não fica, não, ó. Então, vamos apertar Start. Ah, olha aqui, ó. Dá um liga. Dá um liga nos sprites. Nós estamos esticando ele numa televisão de 86 polegadas, mano. Cê é maluco? Vamos apertar Start aqui. Vamos apertar os botões aqui, ó. Dá um liga. Vou pegar o Iori, meu homem. Vou pegar o Yashiro, o Dongon B. E o Cris aqui com Start aqui, ó. Vamos ver aqui como é que tá os sprites, ó. Dá um liga aqui, ó. Na coxa do Iori. Na coxa do meu homem. Põe no comentário. Agora olha o do Yashiro, ó. Como é que tá os sprites, ó. E aí? Tá bagunçado? Tá distorcido? Tá mais ou menos? É, cara. Deixa a sua opinião aí no comentário. Eu quero saber, mano. E aí? Funciona, mas tem que arrumar. É legal. Tá da hora. Vamos colocar o Iori mais de perto aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia, ó. A Blue Mary aqui, ó. Olha o zóio dela. Olha o Billy. E a Masaac aqui. Olha o cabelo dele aqui, ó. O que vocês acharam? Olha. Olha. Deixa eu ver se eu consigo pausar. Aqui, ó. Dá um liga nos... Pausa aí. Pausa só os bonecos. Cenário que eu estou mexendo. Ó. Dá um liga no serrilhado aqui, ó. Colecionador, mas isso aí é normal. Não. Então, beleza. Então é normal. Mas tá aqui, ó. Tô mostrando. Tá na televisão de 86 polegadas, pai. Inclusive, dá até pra ver que o negócio é ponte aguda aqui, né? Olha que diferenciado, mano. O Iori. Né? E a Masaac ele tá todo de preto aqui. Não tem muito detalhe pra mostrar. Né? Mais da cara dele aqui. O bonequinho emocionado ali, gritando ali. Vamos pros nomes. Vamos pros nomes e letras. Cara. Vou colocar de pertinho só pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ó. Aqui o pressione Start. Esse S aqui. S que lute esse aqui, hein? Agora já o 60 tá legal. Aqui já tá legal, certo? Ó o Wins aqui. O Wins aqui, ó. O que vocês acham? Tá distorcido? Tá mais ou menos? Tá legal? Tá interessante? Agora aqui a imagem do Iori. Nossa, olhando de pertinho parece que é recortado no Paint, né? É, caramba. Você é maluco, velho. Mas assim. O que me chamou mesmo a atenção aqui, ó. Foi essa perna dele aqui, ó. Tá vendo? Na televisão de 32 também aparece isso aqui, né? Tá certo que quando você jogar numa televisão de tubo, aí as ideias ficam diferentes. Depois eu vou fazer um review dele mostrando na televisãozinha de tubo, né? Eu achei que tem esse serrilhado aqui, né? Eu reparei isso na televisão de 32 polegadas, né? Mas numa de 86 polegadas as ideias mudam, né, pai? Só pra mostrar o Yashiro aqui, pra ninguém falar. O Yashiro tá bagunçado aqui nessa versão, hein, mano? O Yashiro aqui... Mano, eu vou pausar aqui. Pausa, Yashiro. Pausou. Não é pra chamar não, pai. Tomou uma bica ali pra largar a mão sem besta. Aqui, ó. Yashiro aqui, ó. Olha a calça do Yashiro. É, cara, isso é maluco, mano. Deixa eu apertar Start novamente. Ó, mas aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Que ele mexendo... Você vê o serrilhadinho, né, mano? É, cara, isso é maluco, velho. Agora, eu quero saber a sua opinião. Gostou? Da hora? Mais ou menos? Normal, porque a televisão é de 86 polegadas? Põe no comentário. Assista os últimos vídeos do canal do colecionador. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul!